E aí pessoal, beleza? Dando continuidade aos vídeos de The Lost Levels A gente vai fazer agora a fase 8 do 2 Gente, que chato isso aqui Oh Chatice Tchau 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 Voltei 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 ee oi ee oi aika ee 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 E ee ee , E ee Ah, que negócio de chave. Ah, que negócio de chave. Tem um teste de feijão que está naquele bloco ali, eu vou ter que subir aqui. Agora o problema é acertar o pool aqui. Ah, que negócio de chave. 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 E na próxima a gente vai fazer a 8 do 3. É isso aí.